Aprenda a tocar flauta do zero ao intermediário, com aulas práticas e professores 100% capacitados. As aulas são divididas em 5 módulos onde você aprende se divertindo. Para saber mais e entrar nessa grande viagem de aprendizado, clique no primeiro link que está aí na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau.